Meu nome é Jaci, moro em São Paulo, Brasil. A vocês, povo japonês, sou uma pessoa que goste muito da sua comida e espero que vocês tenham o maior sucesso depois de toda essa catástrofe. Vocês conseguirão. Com fé, perseverança, é o que não vos falta. Parabéns por toda a felicidade que vocês conseguem. É só.